Oi pessoal, aqui é a Mariane Pérez do Marketing do Grupo PPA e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso novo produto, nossa porta HAC PPA. Esse produto pessoal é muito interessante porque vocês conseguem oferecer para os nossos clientes, aqueles que tem um pequeno negócio, aqueles que tem uma residência e querem automatizar a porta de dentro dessa residência, é uma porta de correr, uma porta deslizante que você não precisa trocar a porta inteira, você consegue adaptar o nosso motor na porta já existente, isso faz com que o nosso cliente economize e tenha um produto de qualidade PPA. Esse produto é interessante porque você não precisa, nesse momento de pandemia, a preocupação está muito grande em relação à infecção das mãos, das harinas, então esse produto é uma possibilidade do nosso cliente conseguir trafegar em sua casa, no seu consultório médico, na sua farmácia, qualquer que seja o ambiente, sem tocar na maçaneta. Por exemplo, aqui temos um caso, um do Citrox, uma botoeira no touch, que eu não toquei. Aqui eu vou passar. Inclusive, nós temos também a fotocélula, onde o cliente, se ele parar no meio da porta para conversar, ou por algum motivo ele tem que parar, o produto não vai fechar nele. Eu vou demonstrar para vocês. Eu estou aqui conversando. A fotocélula está vendo que eu estou aqui, não vai fechar a porta porque eu estou aqui. Então, pessoal, é isso. Eu queria apresentar esse produto para vocês, que é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É baixo custo, acessível. Não tem que trocar a porta. Vocês conseguem utilizar a mesma porta já instalada. Eu espero que vocês gostem. Um abraço. Obrigado. Obrigado.